A história, importância e evolução do teclado. O teclado é um dos instrumentos mais versáteis e populares da história da música. Seus múltiplos formatos, desde os primeiros órgãos até os sintetizadores digitais contemporâneos, permitiram que ele ocupasse um lugar central em diversos gêneros musicais ao longo dos séculos. O teclado tem sido uma ferramenta poderosa para compositores e músicos, devido a sua capacidade de produzir uma vasta gama de sons, harmonias e dinâmicas. Eu sou Carlos Wander, esse é o quadro Instrumentos pela História e você está no canal Wander Records. Seja muito bem-vindo. Origens do Teclado A história do teclado remonta à Antiguidade, com o órgão hidráulico, também conhecido como Hidraulis. Um dos primeiros instrumentos musicais a contar com um sistema de teclas, O órgão hidráulico usava água e ar comprimido para produzir sons. No período medieval, o órgão continuou a evoluir e se tornar mais sofisticado. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na sua popularização, já que o órgão se tornou o principal instrumento da música sacra. A partir do século VIII, os órgãos de igrejas começaram a incorporar teclados maiores, permitindo que o músico tocasse com ambas as mãos e expandisse o alcance das notas. A invenção do cravo O cravo foi um dos primeiros instrumentos de teclado de corda, surgido no final da Idade Média, no século XV. Diferente do órgão, que usa ar para produzir som, o cravo utiliza cordas que são pisadas por uma pequena peça de pectro, quando as teclas são pressionadas. Durante o período barroco, o cravo se tornou amplamente utilizado em peças solo, músicas de câmara e orquestras. Compositores como Johann Sebastian Bach, Domenico Escarlate e François Gauperin escreveram extensivamente para o cravo. Seu som claro e brilhante era adequado para as complexas ornamentações e contraponto que caracterizavam a música barroca. Outro importante percussor do piano moderno foi o clavicórdio, que surgiu também por volta do século XV. Diferente do cravo, o cravicórdio, as cordas eram percurtidas por pequenas lâminas de metal, chamadas tangentes. Embora seu som fosse mais suave que a do cravo, o cravicórdio permitia maior controle expressivo, o que o tornava popular em ambientes domésticos e pequenos salões. A invenção do piano Os primeiros pianos de Christopher tinham uma capacidade dinâmica muito superior à do cravo, permitindo desde sons muito suaves, piano, até muito fortes, forte. Daí o nome piano forte. Posteriormente foi abreviado para piano. Ludwig van Beethoven e Friedrich Chopin foram alguns dos compositores que ajudaram a explorar e expandir as possibilidades expressivas do piano, compondo obras que exigiam alta virtuosidade e exploração completa do teclado. O século XX e o surgimento dos teclados elétricos Como o avanço da tecnologia no século XX surgiram os primeiros pianos elétricos, o piano elétrico utiliza captadores para amplificar as vibrações das cordas através de um amplificador. O Rhodes Piano, desenvolvido por Harold Rhodes nos anos de 1950, é um dos exemplos icônicos. Seu som distinto é amplamente associado ao jazz, rock e funk. Artistas como Ray Charles e Heber Hancock ajudaram a popularizar o piano elétrico em suas performances, estabelecendo um novo padrão sonoro para um instrumento em estilos musicais contemporâneos. Na segunda metade do século XX, a tecnologia dos sintetizadores e teclados eletrônicos começou a transformar profundamente a música. O Moog e o Arp foram um dos primeiros sintetizadores analógicos, capazes de gerar sons eletrônicos a partir de circuitos osciladores. O teclado nos dias atuais Atualmente, os teclados estão entre os instrumentos mais versáteis e acessíveis, desde pianos acústicos tradicionais até sintetizadores de última geração. Os teclados são usados em praticamente todos os gêneros musicais, do clássico ao pop, do jazz ao metal. Sua capacidade de simular outros instrumentos, criar sons inéditos, faz do teclado um dos instrumentos mais importantes da música contemporânea. O teclado na educação musical O teclado também desempenha um papel fundamental na educação musical e na cultura musical global, Unindo tradições e inovações, ele permite que músicos de todo o mundo explorem tanto o repertório clássico quanto as possibilidades ilimitadas da música moderna. Relato final Desde o órgão hidráulico da antiguidade até os sofisticados teclados eletrônicos de hoje, o teclado tem desempenhado um papel central na evolução da música. Se você gostou desse vídeo, pedimos a sua gentileza de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, pois assim você também fará parte deste projeto Os Instrumentos pela História O Under Records Ao Seu Dispor O Under��as Os Instrumentos pela História Legenda Adriana Zanotto